Wesley, atacante do Inter, fala sobre a vitória do Internacional. O bom momento que o Internacional está vivendo no Campeonato Brasileiro, está subindo de posição. Quem viu o Inter só perdendo pós-enchente, agora o Inter está se recuperando e está voltando aos bons momentos. Os elogios ao Palmeiras, que goleou o Criciúma, e Estevão, o cara da rodada. E também a conversa com o ídolo Iarle, campeão em 2006, em Yokohama, contra o Barcelona. Confira a boleiragem, créditos ao Esporte TV da Globo. Finalmente se abandonou um pouco o Felipe Diniz para estar com a gente. Olha, eu vou dizer para você, cara, o goleiragem está duro, me convidar, eu já estou dando dura nos caras. É uma a cada 45 dias? Eu estou à disposição. Alec, esse Botafogo embalado, jogando muita bola, né? É, a gente não tem o Dodô hoje, né, para falar do Botafogo, né? Mas realmente é um time diferenciado, né? Eu acho que a gente falou em outros programas aí sobre o ano passado, né, que sofria ainda com aquele, ah, o Botafogo não chega. Eu acho que esse ano o Botafogo está preparado, o time é outro, né? A gente falou muito dos atacantes, né? Estão fazendo a diferença. E assim, quando o time embala da maneira que o Botafogo embalou, né? E com os jogadores fazendo gol, é difícil de parar. E essa vitória teve um brilho do Almada que jogou muita bola, né, Paulo? Impressionante. A gente já sabe da qualidade dele, campeão do mundo com a seleção argentina. Vinha fazendo algumas boas partidas, mas nesse jogo ele desequilibrou, né? E a importância, né, Caio? A gente está falando muito, eu principalmente falo muito desse Botafogo, porque além de ser um time que traz resultado, ele me encanta da sua maneira de jogar, né? De como ele tem a marcação forte, um jogo coletivo, um jogo sem bola. A gente fala muito do jogo com bola, mas o Botafogo é muito forte sem a bola. É um time que é ajustado, que é consistente, que sabe aquilo como vai jogar, né? Independentemente de quem joga, principalmente no seu setor do meio campo, né? Eu acho que Gregory, Marlon Freitas, quando jogam, pra mim, é uma das duplas de volantes das melhores do Brasil. Mas aí você tem Allan, quando entra também é muito bom jogador. Você tem o Barbosa. Um elenco muito forte. Um elenco muito forte. E na frente não se discute. No meu modo de ver, do meu campo do Botafogo pra frente, é o melhor time, é o melhor elenco do futebol brasileiro. Pra mim, acima de todos e à frente muito, não é a pouco, não. E aí quando você tem um Almada voltando a jogar de novo, né? Com essa qualidade, mais próximo do Igor Jesus, próximo do Luiz Henrique, pra mim é um Botafogo muito forte em todas as competições. Depois eu quero tua participação ali no Campinho, pra gente falar um pouquinho desse confronto contra o São Paulo. Mas, se tem um time que pode ameaçar o Botafogo hoje, é o Palmeiras, né Alex? Atropelou o Cuiabá, focado em uma só competição, tem um elenco muito forte. E me parece que a chegada dos jogadores dessa última janela, Felipe Anderson principalmente, agora já mais entrosados, mais acostumados, aí o time sobe muito de produção, né? Bom, boa noite, amigos. Boa noite pra todo mundo que tá em casa. E boa noite pros sobrinhos, Otávio, Elisa e Eloá, os pequenos da família, né? Eu já tô, não tô virando vô ainda, porque você tá vendo, né? O Teozinho tá aí, 13 anos ainda, calma. E o outro... E o Lucas... E o Lucas tá com 18, mas já tá no período da fertilidade, então tem que tomar cuidado, cara. E mandar um abraço, que eu perdi um amigo chamado Leiva, lá em Caloriar, no Paraná, pra toda a família, enfim. O Palmeiras é o seguinte, o Palmeiras a gente pode perceber, de certa forma, foi uma sorte do Flamengo e Botafogo, que poderiam vencer em qualquer circunstância, mas pegou um Palmeiras que tava mais cansado, estressado e com menos alguns atletas e não produzindo bem, consequentemente. A partir do momento que o Palmeiras foi eliminado, ele criou... Ele voltou a recuperar tudo que ele tinha de jogadores e ser o melhor futebol, porque teve a semana pra trabalhar e a competência do Abel com a comissão voltou a ser esse Palmeiras, desses quatro anos que incomoda dos times, eu acho que até historicamente mais chatos, eu costumo falar, da América do Sul aqui, que acabou sendo formado e construído e fez um jogo que realmente atropelou um nível de eficiência, assim, absurda. Foi, teve chance, fez gols e aí realmente pegou o controle do jogo. A partir desse 3x0, da maneira que foi, até o terceiro gol que veio contra, né? Todo mundo no seu setor jogando bem, que é o que também acontece com o Botafogo. E quando esses times bons, esses dois times que provocam bons jogos, estão bem nesse seu momento, e o Palmeiras tendo só o Brasileirão agora, eu acredito que ele vai brigar até o final e com essa qualidade de futebol que eles apresentavam. É, o Estevão jogando muito, o jogo resolvido em 20 minutos, eu e o Paulo, a gente estava fazendo pela TV Globo. Eu vivo. 21 minutos, 3x0, já não tinha mais jogo, era só uma questão de adivinhar o placar. Mas a vitória estava garantida. Eu lembro que eu vi os 3x0 e eu estava vendo essa parte ainda no hotel para depois fazer o troca. Partindo os 3x0, eu já mudei para os outros jogos. Tipo assim, sabe, é que você tem que... Isso é resolvido. Tem que acabar vendo tudo para fazer o programa, então depois eu fui só acompanhando o comentário de vocês, mas já dava para perceber o grande domínio do Palmeiras. Vamos colocar aqui no telão, então, a classificação do Campeonato Brasileiro, só para pegar uma opinião. Ali a gente tem o Botafogo com 53 pontos, Palmeiras 50, Fortaleza 49, Flamengo 45, São Paulo 44, Bahia 42, fechando ali a zona de Libertadores, Cruzeiro 41, Inter 38, Vasco 35, Galo 33. Na outra página, o Juventude com 32, boa campanha do Juventude, bela vitória de virada sobre o Fluminense, Bragantino 31, Furacão 30, Grêmio 28, Criciúma 28, Fluminense, última equipe fora da zona do rebaixamento com 27, e aí hoje cairiam o Vitória com 25, Corinthians com 25, Cuiabá com 22 e o Atlético Goianiense com 18. A gente vai repercutir muito o Campeonato Brasileiro, mas meu irmão Roger Flores está nesse estádio que aparece aí para vocês, direto do Beira Rio, com um dos grandes personagens de jogo. Tudo jóia, Roger? Quem é que está aí do teu lado? Dá um abraço no Wesley e pode tocar o boleiragem daí, amigo. Fala, Caião! Está bem acompanhado hoje, hein, meu irmão? Tem dois colorados aí, Alex Gol e Alex. Deixou o Troca de Passos para dar uma moral para a gente no boleiragem. Meu parceiro Paulo Nunes, que não atende ninguém, sem vergonha. Uma moral no meu coração, ó. É isso, Caião! Bela vitória do Inter dentro de casa. Primeiro agradecer a diretoria do Internacional, abrindo as portas do Beira Rio, um dos estádios mais bonitos do Brasil. É como é incrível esse estádio, né? O gigante da Beira Rio. E depois de uma grande vitória. O Inter parece ter encontrado o seu caminho. Chega a 38 pontos, com dois jogos a menos. Parece que vai brigar por essa classificação de Libertadores. Parece que é um time mais ajustado. Parece que o Roger começa a dar a cara. E estou com um dos grandes personagens, né? O Wesley fez grande partida. Quase que sai aquele golzinho ali na canhota, hein? Balançou, bateu de canhota, ela beijou o travessão e foi para fora. Mas grande vitória, belo jogo. Parabéns. É isso, o Inter parece que encontrou o caminho e vai brigar por essa vaga de Libertadores nessa reta final. Primeiramente, boa noite. Chega um pouquinho aí, vamos te escutar. Melhorou agora? Agradecer primeiramente pelo convite aí. Então, eu acredito que sim. A gente vinha dando uma oscilada no campeonato. Apesar dos jogos a menos. A gente sabe o que aconteceu com a gente aí no nosso estado aí. Então, a gente acaba voltando, retomando. Então, vamos encontrando o nosso caminho. Encorpando o time. A gente sabe, desde o começo da temporada, da qualidade do nosso elenco. Então, acho que a gente vai encontrando o caminho agora para poder manter essa pegada até o final do campeonato para brigar pelo objetivo que a gente merece. E a briga está boa ali no ataque, né? Acho que cada vez mais o Roger tem mais opções. Você, o Alan Patrick voltando. Já são dois jogos como titular, fazendo dois gols. Gol contra o Fortaleza. Gol hoje contra o Cuiabá. Gabriel, Gustavo, Wanderson. Aí tem Valencia, tem Alário, tem Borré ali na frente. Quantas opções de qualidade, né? E você parece que está firme por ali. Até porque também passou por um período sem jogar, por uma lesãozinha também, né? Sim, com certeza. Eu acho que é uma concorrência, uma briga boa, né? Pelo fato de a gente ter grandes jogadores no elenco ali. Eu acho que é uma dor de cabeça boa para o Roger, né? Então, acho que ele está dormindo um pouco mal aí, mas... Pô, mal? O cara está dormindo bem, pô. Mal é quando ele não tem ninguém. Olha para o banco, não tem ninguém. Olha para o campo, os caras não resolvem. É isso, mas quem está entrando está dando conta do recado. Eu acho que ali no dia a dia o professor está apto para poder estar escolhendo quem tiver melhor para poder estar fazendo melhores jogos e dando vitória para o Inter. Quero saber o seguinte, o que tem na água de Porto Alegre? Porque você começa bem para caramba no Palmeiras, explode, todo mundo querendo. Aí vai para o Cruzeiro, passa por um momento de dificuldade, de insegurança. Vem para o Internacional, explode novamente. O que mudou da água de Belo Horizonte para a água de Porto Alegre? Que volta a ser jogador muito decisivo do um para um, do drible, da força, da confiança. O que aconteceu? Me conta esse segredo. Não sei, deixa eu ver se tu desligou. Vocês estão escutando o Erle aí? Fala de novo. Alô, alô. Agora sim. Deu? Agora vai. Eu acho que não tem segredo nenhum. Eu acredito que, como você disse ali, surgir bem ali no Palmeiras, fazendo grandes jogos, grandes campeonatos, conquistando bastantes coisas. Então, fui para o Cruzeiro com a expectativa muito grande. Não tinha vivido ainda, eu pego com meus primos ainda, que são chatos para caramba, que curtem bastante futebol aí. E a gente debatendo ali, mais ou menos, eu acho que foi questão disso, a primeira experiência de ter vivido isso na minha vida, de chegar num clube com status mais de assumir o protagonismo ali. Eu acho que foi uma coisa nova para mim. Eu acho que foi uma experiência, não deixa de ser uma experiência boa. E voltando para o Inter, encontrando um elenco mais encorpado, um time mais pronto, que já vinha do ano passado, tendo uma boa passagem ali, quase chegando a final de Libertadores. Eu acho que eu consegui vir, fazer bons jogos e me encontrar novamente. Você acha que pesou um pouquinho, até pela pressão do Cruzeiro, de você chegar como a grande contratação, o peso do Cruzeiro saindo de três anos de Série B? E aí, entendendo o que você me respondeu aqui, que você chega como um jogador importante também, mas com um elenco mais distribuído de grandes nomes. Que você conseguiu ficar um pouco mais tranquilo para realizar o seu trabalho. Sim, exatamente isso que você pontuou. Eu acho que pela mudança ali, eu acredito que do Cruzeiro vindo de um acesso, chegando lá, o time com bastante cara novos. Acho que a equipe não tinha se encontrado, tanto que hoje o Cruzeiro vive um grande momento. Fico feliz por amigos que eu fiz lá. Então, eu acredito que tenha sido essa experiência que foi boa para mim, mesmo pelo fato de ter passado por bastante dificuldade. Mas eu fico feliz, porque eu acho que histórias como essas são importantes, né? Porque você vai encontrando seus caminhos diante de uma carreira, né? Por mais que tenha seus altos e baixos, isso todos têm. Independente se é num clube e vai bem e no outro vai mal, às vezes no próprio clube, principalmente quando você tem uma carreira longa num clube só, você também tem essas oscilações. E é isso, resiliência, perseverança, acreditar no que você tem, né? No teu trabalho interno, mental, né? Porque ninguém esquece de jogar, né? Ainda mais o que você mostrou no Palmeiras. E a gente fica na torcida para que você mantenha esse nível de apresentação, porque o homem decisivo que você é, as jogadas que você faz e essa contribuição nessa parte ofensiva do Inter tem sido muito clara com as suas participações. Sim, com certeza, eu agradeço e fico feliz pelo momento que a gente vem vivendo agora e nessa retomada e espero continuar tendo esse impacto aí para poder estar ajudando mais e mais o Internacional. Ô Caio, quer dar um abraço no baiano mais colorado do Brasil? O homem está com frio, aqui já está tremendo, ele não está negando as origens da Bahia. Não, só para deixar um abraço e os parabéns para o Wesley. Mas tu sabe que ele foi no vestiário só para botar a Aliança e aparecer no programa para não brigar em casa, tu acredita? Isso é maturidade, porque se ele não aparece com a Aliança, ele dorme na sala. Então ele tem que aproveitar o bom momento em campo e fora dele. Eu estou errado, Wesley. A sala ainda é bom, né? É, a sala ainda é bom, né? Às vezes é quando a porta nem abre. Não, mas só para aproveitar e passar a bola aqui para a galera aqui do estúdio, o Alex Gol, o Alex e o Paulo Nunes estão aqui também. Wesley, você não deve estar com o retorno de imagem, só ouvindo a gente. Me chama a atenção e é natural, cara. Isso aconteceu com todos nós. Você surge com muito sucesso, com muita visibilidade, como foi o seu início no Palmeiras. E é legal, me chama a atenção você falar e assumir. Poxa, depois eu tive que assumir um papel de protagonista e talvez o time ainda não estivesse pronto, ou eu emocionalmente não estivesse maduro o suficiente. Mas você reencontrou o bom futebol agora no Internacional. E eu queria explorar um pouquinho, não só desse lado mental, mas de ser um ano diferente, um ano atípico. Ano de enchente que vocês perderam o estádio. Começa com o Kudê, depois chega o Roger. Vocês começam com um elenco e de repente vocês perdem os laterais, perde zagueiro, uma reconstrução durante a competição. Aonde pode chegar esse Inter? Vocês têm jogos a menos, mas começam a subir na tabela. Qual é o grande objetivo de vocês, mesmo com todas essas dificuldades? É zona de libertadores? Ainda dá pra sonhar com o título? Cara, sonhar, sonhar não é pago, né? Então... É de graça. É de graça, vamos sonhar, vamos sonhar com o título sim, enquanto tiver possibilidade. Tá ouvindo? Tá, tá. Então, pode falar. Enquanto tiver possibilidade, a gente vai lutar até o final e eu acredito que nosso grupo é bom, é forte no dia a dia ali. Vamos trabalhando pra poder ir escalando esse monte aí, jogo a jogo, né? Que é o Campeonato Brasileiro, que não tem jogo fácil. Então, vamos pensar ali no campeonato da gente ali, que é jogo a jogo. Se eu não me engano, os jogos atrasados são Bragantino e Flamengo, não é isso? Isso. Como é que você chama, meu mestre? Pode dar o crédito. Leonardo, assessor de imprensa do Internacional, que tá dando todo o apoio aqui, falou que Flamengo e Bragantino, jogos atrasados. O Bragantino já na próxima semana. Isso, semana que vem. Hã? São Paulo, domingo. São Paulo, domingo. E no meio de semana que vem, o Bragantino já mata um jogo atrasado. Exato. Então é isso, Caião. O Inter crescendo na tabela. Deixa eu liberar o Baiano aqui, que ele tá cheio de frio. Ele prometeu cinco minutos. Daqui a pouco a gente tem mais personagens importantes. Acho que a Alan Patrick vem falar com a gente, Thiago Maia. Pedir também o Fernando. São jogadores importantes que estão nessa fase boa do Internacional. Wesley, obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado aí. Tamo junto. Caião, vou trocar aqui, fazer uma troca de um craque novo saindo para um campeão mundial. Esse tem lugar de fala também. Deixa eu tirar teu fone aqui. Para um campeão mundial que eu tive o prazer de... Obrigado, Wesley, meu parceiro. Deixa os dois te cumprimentando aqui. Tem que pegar um pouco desse caldo aí, hein? Você é louco. Isso aí é da melhor qualidade, Rogério. Olha o Wesley já falando aqui, olha, esse é da melhor qualidade. E aí ele pode chamar ele de carreirinha, tá? Você lembra do personagem carreirinha da novela? E de massa lá, né? E de massa ali, né? Ele já tá te derrubando, falando que eu vou te chamar de carreirinha, o Alex. Ah, o Alex é brincadeira. Abraço pro Alex. Tá, Alex, Alex Gol, Paulo Nunes e Caio lá com a gente. Abração pra essa galera aí. Não, campeão do mundo, o homem da assistência... Boleragem mesmo, pura, né, ali. O homem da assistência mais importante da história do Internacional. O dono da... O estádio foi aonde lá? Yokohama, né? Yokohama. Dono de Yokohama. Prazer, meu irmão. Prazer é meu, cara. Que isso, cara. Crack demais e... Nós almoçamos hoje. E o boleragem tem um personagem desse. E obrigado pelo convite. Nos dá muito orgulho. Não, o prazer é todo meu. E... É um momento inesquecível, né? Aquele nosso, o Alex aí, ali no meio, correndo pra mim ali. Então, fica mais fácil. E Arley, saindo um pouquinho desse teu passado glorioso, como é que você tá enxergando o Internacional agora? Depois de uma vitória com muita tranquilidade aqui. O Inter encostando no pessoal da frente, com dois jogos a menos. Você acha que é o momento mais importante do Inter no ano? Porque o Inter não chega nem à final do... Do Galchão. Passa por dificuldades em Sul-Americana. É... E agora, no Brasileiro, parece que toma um prumo. Sem dúvida. Sem dúvida. É... Era questão de tempo. Né? Eu conversava com meus amigos e eu falava. Né? O Roger entrou. Tava conhecendo o ambiente. Conhecendo os jogadores. E era questão de tempo. Né? Claro. Paixão. A chegada do D'Alessandro pra dar uma acalmada. Né? No turbilhão que tá. Porque aqui é turbilhão. Aqui o... O caldeirão feve. E... Essa sequência de vitória tá crescendo no momento certo, Caio. É, Roger. Caião! Yarley tá com a gente aí. Yarley, meu amigo. Muito bom ter você aqui no Boleiragem. Obrigado. Obrigado por receber a gente na sua casa. Sempre um prazer. Eu não tenho nem roupa pra abrir essa conversa. Eu tenho a obrigação de passar a primeira pergunta de campeão pra campeão. Porque se tem um cara identificado e que conhece tudo de Beira Rio é o Alex. Fala, meu irmão Bachola. Como é que você tá, meu querido? Família. Que bom te ver, hein, cara? Esse sorriso já foi mais quebradinho, entendeu? As cajaranas aí mudou. Os butoques chegou, hã? É fruto do campeão mundial FIFA, pai. É isso daí. Ó, assim, primeiro, lógico, sempre bom falar com o Yarley. Yarley é um cara, se a gente for olhar, ele passou um tempo, vamos dizer, quase escondido, assim, no mercado. E quando ele chega no Inter, é muito interessante. Pô, teve em Real Madrid B, cara. É um nível altíssimo, salonista, aquela qualidade. É dos baixinhos, dos mais gigantes que tem no futebol. E você não vai ouvir ninguém falando mal dele. Mas quando ele chega no Inter, eu acho pertinente falar, que nós falamos, caraca, que o Fernando Carvalho contratou esse velho, né? Nós pensando assim, daí ele chegou, cara, quebrando a bola no primeiro treino, sabe? Assim, no coletivo, antes de um jogo contra o São Paulo. Nós ficávamos olhando, né? Boleirada é foda, né? Aí, cara, daqui a pouco, beleza, né? Foi pro jogo contra o São Paulo, cara. O que esse baixinho fez, cara? De trombar, de proteger, de drible, de gol, de assistência. Então, por isso que ele acaba sendo... Tem um leão de treino, né? Tem um leão de treino. É, tem um leão de treino. Um monte. Não é o que mais tem, né? Um bocado de leão de treino, né? E eu era do jogo, pai. É, ele chegou vestindo a 10, tranquilo. E aí, ele agregou muito pra gente, o Yarley, de convívio. Trouxe o futebolho pro nosso vestiário. Ele trouxe leveza, ele trouxe confiança pra dentro e fora de campo. Um cara que é sem vaidade. Um cara que já tinha sido campeão de Libertadores Mundial com o Boca. Então, já tinha uma experiência. Já tinha ganhado do Boca sendo protagonista. Na casa deles. Na casa deles. Na verdade, com o pai Sanduí. Que pena que perderam na volta depois. Mas, assim, sempre de estar aí. Todos nós, que nós passamos muito tempo junto. Como família. O Alec Gol também veio depois. É impressionante como essa casa, né, Yarley? Ele acabou trazendo um sentido de família e de casa. Que a gente teve lá. Mas, muitos dos que passaram depois. Realmente, acaba tendo esse sentimento. Sempre que pode voltar aí. Na verdade, porque o Yarley hoje tá sendo treinador. Então, às vezes, tá num lugar ou outro. Mas, a base segue sendo Porto Alegre, né, Bachola? Sim, a gente não pode ficar muito tempo longe. É a nossa casa. A gente sempre tem compromissos por aqui. Eventos. Convites. Pra vir pro Rio Grande do Sul. Mas, você citou num ponto muito pertinente. Que é aquele grupo. A gente gostava de estar no clube. A gente chegava cedo. Ia embora tarde. Às vezes, as mulheres me ligavam. Que eu era o capitão. Eu, o Fernandão, ali. Aí, ele disse. Rapaz, fulano tá aí. Tá. Tá aqui comigo. Nós estamos terminando de jogar uma bolinha aqui. Um futebol. E aí, a gente gostava de estar nesse ambiente. E eu te digo. Naquele ano de 2006. Ir no Mundial. Podia ser o time que fosse. Ia perder. Porque, pra ganhar do nosso time, era muito complicado. Devido a essa união. Enquanto a gente conversa com o Yale, estamos rodando alguns gols. Mostramos o lance do Mundial. E um gol de bicicleta. Que golaço, Yale, contra o Vasco, né? Espetacular. Foi, foi. Um golaço. Elton, goleiro. Então, não foi qualquer um, né? É cruzamento do... E o baixinho no futebol é embaçado, cara. A peitola dele, você vê lá que ele levanta pra dar de bicicleta. É, eu e você aí não tinha quem ganhasse, né, Alex? É que eu corria, né? E você era classe. É que vocês não pegaram o Alec Goal. Para, Alex. O Alec Goal, além de ter metido muito gol aí no Beira Rio... Quantos gols com a camisa do Inter? 69. O Alec Goal é um dos caras que trocou tanto de time e não deu errado em time nenhum, né, cara? Sempre fez gol. Esse não teve momento ruim na carreira. Eu quero ver vocês pegarem ele no futebol aí hoje. Que homem tá voando. Tudo que for pra chamar, pra ter bola junto, eu tô fora. Eu pego esse desafio aí, eu e o Paulo Nunes. Fácil. A gente pega esse desafio. Primeiro do Paulo eu assusto, entendeu, com ele. O Alec Goal tá pegando o cavelinho errado, Alec Goal. É, eu sei, eu sei, mas tá bom. Fazer o quê? Tá aqui do meu lado, né? Ele não vai nem me ver. Primeiro, deixa eu só falar primeiro. Vou dar um grande abraço pro Yarley. Porque eu não tive o privilégio de jogar junto, mas eu conheci esse cara muito com idas a Porto Alegre. E assim, admiro demais, amigo. Você pode ter certeza que você tem um irmão aqui. Todas as vezes que a gente se encontrou, você me mostrou ser um cara família, um cara com caráter retocável. E jogou muito, irmão. Você é abençoado. Deus te deu um dom que deu pra poucos. Ainda bem que você carregou o Alex, porque senão o Alex não ia ter título. Machinho forte pra carregar nós tudo nas costas, rapaz. Ô, Roger. Ô, Alex, Caio. O Yarley falou que sempre tem que vir aqui por causa dos eventos. Lembrando que o Rio Grande do Sul tem as embaixadas, né? E é um dos estados que mais faz isso, né? Os consulados. Que mais faz isso. Que valoriza os ex-jogadores, os grandes ídolos. E o Paulo Nunes tá falando dos eventos. Que o Paulo Nunes também vem com a sacolinha igual o Yarley. Aqui, ó. Lamba o Rio Grande todo. Vem, vem, vem. Os dois são muito grandes aqui. Eles vêm lambendo o Rio Grande todo. É, a gente faz até uns grenal aí nos interiores. E é meio a meio, viu? É, né? É muito bacana. Mas é bom salientar isso, né? Por isso que o Rio Grande é tão grande assim, né? Porque ele valoriza demais os seus grandes ídolos. E sempre fazendo essas festas, esses eventos, pra ter os cracaços perto, né? Nessas embaixadas. E além disso, sempre com a filantropia por trás. Os eventos não é simplesmente pra encontrar o ídolo e os fãs. Então tem sempre algo pra ajudar alguém, né? O que o Roger fez foi muito importante. É lembrar esse carinho do torcedor, né? Que não esquece dos clubes e principalmente do torcedor. E é onde vão os ex-jogadores do Grêmio, de Inter, que tem torcedores contrários. Sempre todos respeitam todo mundo. É impressionante. Só pra aproveitar o gancho que vocês estão falando de ex-jogadores e até passar a palavra pro Lec Gou. Pô, acho que o Yarley... O Yarley é unanimidade, né? Todo mundo que conhece ele, gosta dele, porque é um cara do bem. É um cara super receptivo. E que jogou muita bola e continua sendo um grande caráter. Mas é enaltecer a chegada do D'Alessandro, que é um cara identificado com o time, que tem muita moral com a torcida e que nesse momento de instabilidade chega o Roger, não consegue bons resultados, cai fora de uma competição. Precisava de um cara pra matar no peito e falar, ô, calma. Controla um pouquinho essa ansiedade. E até a dúvida, né? E vamos dar continuidade a esse trabalho. E até a dúvida em relação ao Roger, né? Por causa da identificação do Roger com o Grêmio, da chegada. A chegada do D'Alessandro, pra dar um pouquinho de tranquilidade, chegar e ter esse contato direto com o torcedor, ó, calma, rapaziada. Ele fez a história dele como jogador lá do outro lado, no Grêmio, mas agora ele é um profissional de alta capacidade e vai ser o treinador do Internacional. Vamos deixar essa rivalidade do lado, vamos apoiar, vamos dar crédito pra ele. E é o que tá acontecendo, né? O D'Alessandro dá essa tranquilidade, né, Caio? Pra que o Roger comece agora a mostrar suas cartas. E corrigir rotas no meio do caminho não é demérito e não é problema pra ninguém. O Inter fez isso. E eu parabenizo a diretoria porque traz o D'Alessandro que nas eleições pertencia a outro grupo. Perfeito. Mas chega uma hora que você tem que abrir mão de vaidade, dar algumas convicções e olhar o que é bom pro time. O que eu tô precisando? Tô precisando de uma grande liderança? Tô precisando de um cara identificado? Ah, ele no começo não tava desse lado, mas ele vai me ajudar? Vem. E acho que o D'Alessandro tem tudo pra fazer um grande trabalho, né, Alec? Colocou a casa em ordem, né? Pode falar, Ier. E é bom a gente salientar que o modelo, né, a estrutura de jogo do Roger, ela é diferente do Codê. Então ele precisava de um tempinho ali pra fazer, tirar todos aqueles comportamentos que tinha esses jogadores jogando num jogo mais posicional, pra um jogo mais associativo, tempo, né, e então precisa de um pouquinho mais de tempo. E é esse tempo que você vê as jogadas que saíram hoje. Sim. Cara, fazia tempo que eu não vi o Internacional jogando desse nível. Fazia anos que a gente não vê o jogador solto, aproximação, toque, tabela, né? Infiltração. Infiltração. Então, é gols construídos, né, não é só cruzamento, só esticado, né? E isso porque o Valencia ainda tá se adaptando a esse novo modelo. Na hora que ele se adaptar e pegar o ritmo aqui, meu amigo, é mais um cara pra entrar e fazer a diferença. Alec, só pra dar mais um ponto em relação à tua análise sobre o D'Alessandro, o D'Alessandro ele tem um início de trabalho como esse que ele tá fazendo agora no Internacional, no Cruzeiro. Então, ele teve um período de adaptação, de conhecimento, de aprendizado, pra poder chegar no Inter, já com uma basezinha formada de entendendo como funcionam os bastidores de um grande clube. Ô, Roger, a gente tá tendo uma boa experiência, né, com essa função dos ex-jogadores, né? A gente tem o Fabinho no Corinthians, que vem do Flamengo, né? A gente tem o Juan, que fez muito bem isso no Flamengo e hoje tá na seleção. A gente tem o D'Alessandro, que é um cara que conhece muito o Beira Rio, né? Um dos maiores ídolos do clube. Então, chegar num momento de uma troca de técnico, né? Um momento que o Inter não passava um momento muito bom, então eu acho fundamental. E como o Caio falou aqui, né? A humildade da diretoria de reconhecer, né? Mesmo ele estando numa outra situação, falar, não, vem cá, esse cara vai ajudar a gente e tá ajudando, né? Então, a diretoria do Inter acertou. Eu queria aproveitar, não vou fazer nenhuma pergunta pro Yara, até porque eu sou fã dele, né? E como é bom, cara... Você é bem mais novo que ele, né? É como é bom, viu, Yara, de chegar, como eu fiquei dois anos no clube, e sempre quando a gente tava em um momento diferente, um momento difícil, sempre citava o seu nome como liderança, como um cara campeão. Então, cara, parabéns pelo teu momento lá no Internacional. E como eu fui feliz em ouvir pra você, você foi uma referência pra aquela geração ali 2009, 2010, que a gente até pôde ganhar a Libertadores também. Então, parabéns pelo que você fez. Saiba que você tem aqui um fã também. Muito obrigado, cara. Fico emocionado aí com as tuas palavras. É muito gratificante. Obrigado. Yara, aí, conta um pouquinho da tua história. Você tava no motoclube do Maranhão como treinadora. Hoje, tua vida é ser treinador, né? Isso. Hoje eu sou formado, né? Tenho as licenças da CBF, sou treinador. Também fez curso na Espanha. Isso. Fiz vários cursos aí no mercado. E nós estamos naquele início, né? Que a gente tá ainda engatinhando. Apesar de eu ser experiente no futebol, já ter 50 anos, mas ali na profissão, a gente tá ainda buscando o nosso espaço aí no mercado. Não é fácil. Mas o bom é que eu tenho muita confiança. A gente tem essa parte teórica e tem essa parte de experiência. No momento certo aí que a gente encontrar um clube que possa apostar no nosso potencial, a gente vai... Porque é o que nos move, né, Roger? A gente gosta desse ambiente aí. E eu me preparei bem. O Internacional, eu tive uma base sólida aqui nas categorias de base do Internacional. São cinco anos aqui trabalhando com muitos profissionais aqui, né, de muita qualidade. Aprendi bastante. E estamos aí. Estamos aí buscando o nosso espaço. É isso, Caio. Eu vou ter que encerrar por aqui no campo. Eu vou ali pro túnel dos vestiários pra gente trazer mais personagens. Já agradecendo ao Yarley aqui. Lembrando pra rapaziada que tá precisando de um treinador. Clube grande, hein? Porque o cara tá preparado, estudado. A carreira dele a gente não precisa comentar. Mas que tem altíssimo nível de trato com os atletas e muito conhecimento, né? Foi craque dentro do campo e agora tem todos os conceitos formados pra se tornar também um grande treinador. E essa é a nossa torcida. Já te agradecendo pela participação. E dizer que é sempre uma honra ter grandes craques desse tamanho dentro do Boleirage. Valeu. Abraço a todos aí. Caião, dá uma segurada aí que eu vou ali pra dentro do... A gente fala da questão do Matheus Pereira. De 10, 10 com esse... Não 10 somente de toque, de carimbar a bola, né? É de criação. É de algo diferente. Ele dá um toque de calcanhar pro Borré que acaba perdendo o gol no primeiro tempo. E por isso que ele é tão importante. Porque esse talento dele precisa... Ele também tá bem, né, Lec? Né, Caio? Ele faz gol. É. E outra coisa. Ele machucou. E aí, pra voltar esse tempo, aí apareceu o Gabrielzinho, que é um gigante jogador. Da base. Moleque jogando muita bola. Tem talento e coisa parecida com o Alan Patrick, de qualidade, de movimento, de jogar de costas, de leitura de jogo. Lógico que tá subindo agora. Tem o craque ali que é capitão, ele tem que jogar pelas beiradas. Hoje até, eu ouvi eles falando que ele jogou de repente menos. Mas é porque o jogo do Inter, melhor e maior, é pro lado esquerdo. Conforme ele foi pro lado direito e o Wesley veio pro lado esquerdo, junto com o Chicago Maia, fica melhor esse jogo ali com o Bernabéi. Com o Alan Patrick. É, com o Alan Patrick. Eles ficam tudo pra cá, então, nesse sentido. Mas é um menino também promissor. Mas falando o Alan, ele traz algo pra um time e pra esse Inter que os melhores momentos do Inter são com ele. Ele tem algo que ele tira da cartola, é um drible, é uma pisada. E quando o time tá jogando bem dessa maneira, que teve tempo pra recuperar e essa chegada do Dali, que o Magrão também fez um bom trabalho. Só que o Magrão daí pegou toda essa dificuldade e hoje ele tá tendo que, ele teve que sair do clube pra tá resolvendo essa situação dele. Então, é... A questão também, que eu acho que o Yala foi muito feliz. O Roger chegou, é um modelo totalmente diferente do Kudê. O trabalho, o dia-a-dia, até parte de bola, de treinamento técnico, físico, tático. E pra você engrenar, você precisa de tempo. E esses jogadores do Inter já demonstraram que tem capacidade. Só que tem uma mudança total de maneira de jogar. Eu vi um problema do Inter que ele tava perdendo energia. Aí alguns desses atletas vivendo um mau momento. Enner, Borreio não tava bem. Alari, por aí foi. Wesley que tava se salvando. E jogadores se machucando. Alan Patrick, Fernando, Thiago Maia, sabe? Foi tudo saindo. Vitão, aquele negócio de sair, voltou e pro Inter foi uma maravilha, de certa forma. A chegada do D'Alessandro nessa troca com o Magrão e o André também, né? O diretor que acabou chegando. Eles conseguiram recuperar essa energia. Parece que tá todo mundo hoje num nível já físico, de entendimento. Que o trabalho do Roger, tendo a semana toda, nessas últimas quatro rodadas, tá fazendo muita diferença. O jogo passado, que o Yarley falou que fazia tempo, o jogo passado o Inter jogou muito. Só que oscilou dentro do jogo, né? Contra o Fortaleza, um exemplo. Então, é um time que tendo, lógico, esse nível de jogador que o Inter tem, jogando bem da maneira que tá e sendo liderado por um Alan Patrick bem, com certeza é um time que vai seguir brigando por coisa em cima da tabela.